Olá galerinha, mais top aí, galerinha, hoje eu quero mostrar para vocês a solução dos meus problemas com formiga pessoal, até que enfim eu consegui aqui. Pessoal, tem uma empresa aqui próximo da minha cidade, entre caratinga e entre folha, que lá vende uns remédios pessoal, muito top, mata cupim e formiga, ele é um produto muito bom mesmo, só que eles fazem lá caseiro pessoal, eles compram, fazem caseiro, transformam e vendem, para quem interessa comprar, eles vendem lá nos descartáveis, desses pets de 2 litros, ele é muito utilizado pessoal, para plantação de laranja, mexerica, coco, ele é líquido e ele aplica nas laranjas, aí combate purgão e aqui os bichinhos, todo bichinho inseto que posa ali, contamina e é o prazo que leva para comer e aí contamina tudo e morre tudo, viu galera? Esse remédio é bem perigoso para bichinho aí, que principalmente para nossas abelhinhas, viu? Tem que tomar muito cuidado com ele, devido também, ele, eu não testei, mas poderá matar as abelhas, por que pessoal? O cupim, ele é uma espécie, é tipo um inseto que não contém osso, né? E esse remédio mata muito inseto que não tem osso, abelha é um deles, né? E o que acontece? É, você vai lá, nas formigas, vamos supor que as formigas estão atacando as abelhas, você faz à noite, você aplica ele, usando essa, pode usar essa vozinha aqui pessoal, essa embalagem aqui, ó, a gente compra em qualquer lugar aí, é, foi usada muito aí no período de, do convite, né? Pessoa põe álcool para aplicar na mão, ó, né? Aplica na mão para poder matar os vírus, né? Do, do convite. Vocês vêem isso aí, tá vazio, se vocês quiserem que eu encho de água aqui, para vocês verem que aplica aquele sereninho, né? Tem a regulagem aqui, que aplica em guicho e sereninho. Aí é com isso aqui que eu vou usar para aplicar o remédio, viu pessoal? E esse remédio, você chega no pezinho de laranja, por exemplo, tem que expurgão, aqueles bichinhos que tá dando as laranjas, você aplica ali, ó, e a laranja fica linda, 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 mas não faça isso se ela estiver com flor, viu galera? Porque de repente a abelhinha vai lá, contamina, vai para a colônia e pode contaminar as abelhas, as colônias das abelhas, as coléias, né? Então, tem que tomar esses cuidados. E esse remédio, pessoal, você vai num carreiro que tem cupim, vamos pôr que tá comendo as suas caixas, eu já fiz isso, não tive problema com as minhas abelhas. Cupim tava comendo as minhas caixas, eu arrumei um pouquinho, fui lá e pus só no carreirinho ali do cupim, que os cupim faz com esse carreirinho, né? Na madeira, você tira com a unha lá, esguicha lá, uma guichadinha só, assim ó, no carreirinho, pronto, mata todos os cupim em volta da lapiária inteiro, pessoal. Que o cupim vai passando um pro outro, um vai lambendo o outro e até contaminar todos eles e com poucos dias morre tudo, pessoal. E aí pode, e o dono que me vendeu isso, falou que pode matar todas as formigas também. É, que eu tava pensando em pôr um remédio lá, que a formiga carrega, aquela coisa toda e às vezes também tem galinha lá, pode comer, eu não sei, eu achei melhor esse aqui, que eu posso ir lá aplicar nas formigas, elas vai andar, movimentar umas com as outras ali durante a noite e vai pra coméia e contamina toda a coméia lá das formigas e possa eliminar todas as formigas. O remédio, pessoal, eu comprei ele, veio assim ó, ele parece leite, né? Esse tubão aqui ó, olha que bacana, né? Barato, não é caro, muito bom e isso dura muito, pessoal, que não precisa ficar jogando com mudança. Ele, se você tem purgão aí com menos laranja, aí a gente gasta um pouquinho a mais, que você regula esse jatinho ou até na bomba manual e joga aquele sereninho na laranja, é só um sereninho, pronto, tá? Laranja linda aí, top aí. E é pra combater minhas formigas que tá acabando com minhas abelhas e combater as formigas que tá cortando meu pomar lá nesse apiaro aí que vocês viram aí no vídeo anteriores aí. E aí, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu arrumei uma garrafinha de um litro, tá aqui, tem até um pouquinho de remédio que eu já tinha ele aí, né? E eu tava com medo de não conseguir mais, né? Eu vou encher essa garrafinha até em cima e eu comprei, pessoal. Cadê? E eu tirei esse recifiente aqui ó, de uma embalagem igual essa. A mangueirinha compridinha, que eu posso tá pondo aqui dentro, a rosca é a mesma, pra poder tá indo lá, a gente, aplicar nas abelhas, nas formigas lá que tá atacando meus enxames. Eu já tive lá, que fiz a capina, limpei o apiaro, eu mesmo meu pai, tem vídeo aí no anterior no canal, limpei o apiaro e, e completei os cavaleiros todos com óleo, porque o matinho tava fazendo ponte pras formigas e tô resolvido o problema. Só que eu vou lá e vou combater as formigas que tá cortando as laranjas, que isso aqui remédio também mata, e as formigas que tá atacando as abelhas também. Quero aplicar lá em volta. Se eu chegar lá e elas estiverem vindo do mato, fazendo esse trabalho que tem que ser à noite, pra evitar as abelhas não contaminar com ele, que tem que tomar cuidado, certo? Viu, pessoal? Eu vou tá filmando lá pra vocês, como que eu vou tá fazendo. Beleza? Então, fica aí com mais esse vídeo aí pra vocês. Se caso vocês interessar desse tipo de remédio aí na região de vocês, pessoal, vocês podem entrar aí no link aí no grupo de zap que eu tenho e entrando em contato comigo que eu posso tentar mandar esses remédios aí pra vocês aí, viu? Pra poder matar cupim, matar alguma coisa aí de vocês. Se caso vocês interessar, eu preciso de um remédio desse. Vocês podem entrar em contato comigo aí, que eu converso, vou lá na Fábio lá, ver se vocês arrumam lá e mandar pra vocês aí, quem quiser. Eu uso, eu não sei como fazer, viu, galera? Infelizmente, eu não sei, porque eles não ensinam, né? Senão, é um remédio que eles vendem lá, que eles vendem pra vários lugares, né? Que eles batem isso aqui em café. É muito bom, esse remédio é muito top mesmo pra esses insetos que atacam aí as frutas, né? As frutas, as abelhas, né? É um remédio perigoso, claro, né? E não pode facilitar com ele também molhar as abelhas, viu, galera? Tem que tomar muito cuidado. Mas combate cupim, formiga, de todas as espécies e barata. Se você aplicar dentro da sua casa aí, nos cantinhos da casa, no outro dia, você vai ver impressionante as baratas. Tu que passar lá, morre tudo. É impressionante esse remédio. E não faz mal pra nós. Mas não podemos beber, né, pessoal? Pra nós, ser humano, faz mal não. Mas pros insetos que não tem osso, é mortal. Então, fica aí com mais esse vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse remédio que eu vou aplicar lá, né? Ó o tubão aqui. E vou tá completando essa garrafinha e roscando o recifiente aqui, ó. Pra poder tá lá, aplicando lá nas abelhas. Beleza? Ó, nas abelhas, né? Nas formigas. Então, fique com Deus. Não deixe aí de se inscrever no canal do Rodrigo Abreu Apicotor. Dá um like aí. E vocês vão tá, tudo que eu tô sabendo, passando, vou tá sempre passando aí pra vocês aí. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo aí. Valeu!